O Havaí para mim significa a minha carreira, o meu sonho, o lugar que eu sempre quero vir, é o lugar que eu mais gosto de visitar, de competir, e que se tornou uma casa, uma segunda casa para mim, depois do Brasil. Os meus melhores resultados, eu conquistei no Havaí, aqui sempre foi um local onde eu me senti bem competindo, eu sempre tive uma ligação muito forte com as ilhas, com a energia do lugar, eu sempre vim para cá respeitando muito isso. Legenda Adriana Zanotto